Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Olha só que bonito esse poema Que tão singular você vai gostar Espalhe amor por onde for Sorria todo dia Esteja em boa com folia Praia, mar e sol, folha e céu Seja leve como um barquinho de papel Vida, paz, amor, acuíde de flor Seja leve como uma onda Espalhe amor por onde for Sorria todo dia Esteja em boa com folia Praia, mar e sol, folha e céu Seja leve como um barquinho de papel Vida, paz, amor, acuíde de flor Seja leve como uma onda Glória, mar e sol, folha e céu Seja leve como um barquinho de papel Vida, paz, amor, acuíde de flor Seja leve como um barquinho de papel Seja leve como uma onda